Seis das principais obras do artista italiano Caravaggio vão ficar expostas no Palácio do Planalto a partir deste fim de semana. É a maior exposição do pintor realizada na América do Sul. No Brasil, ela já passou por Belo Horizonte e São Paulo. A nossa equipe acompanhou os preparativos finais da montagem da mostra. Pioneiro do barroco italiano, nascido no século XVI, Caravaggio imprimiu em suas obras a técnica da câmera escura. Luz e sombra são uma marca do pintor italiano, também conhecido por retratar modelos reais. É uma oportunidade única. O Caravaggio definitivamente é um patrimônio da humanidade e é um artista de uma genialidade complicada de ser encontrada. As seis obras expostas de valor inestimável requerem cuidados especiais para não sofrerem com a mudança de temperatura e com a baixa umidade de Brasília. O Salão Leste do Palácio do Planalto foi todo isolado da luz, que é controlada na exposição. Tudo para manter intacto esse patrimônio. Comemoramos em 2010 os 400 anos da morte dele, portanto, é uma obra que requer muitos cuidados de conservação, tudo isso. Mas foi com imenso prazer que a superintendência de Roma autorizou a vinda de seis Caravaggio, que eram as seis mais importantes obras que estavam na exposição. A medusa, pintada sobre madeira, fica preservada dentro de uma vitrine. A obra, estimada em 55 milhões de euros, pertence à família deste italiano e é a primeira vez que sai da Itália. Ele diz que quis compartilhar com o público a famosa obra de Caravaggio. A segunda, twin sister Medusa. A exposição Caravaggio vai ser aberta nesta sexta-feira no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. A estimativa é receber 10 mil visitantes até o dia 14 de outubro. A entrada é gratuita.